Não é só a defesa das chacinas. Ele defendeu a chacina policial, os assassinatos que aconteceram em São Paulo, e ele decidiu tirar os livros impressos das escolas públicas de São Paulo. Só vai ter livro digital. Eu estava vendo as notícias internacionais sobre isso, por exemplo, a Suécia, que é um país de altíssima renda, adotou e voltou atrás, retrocedeu, porque chegou à conclusão de que estava criando analfabetos digitais. O projeto das elites, representado aqui pelo Tarcísio de Freitas, no estado mais rico do Brasil, é matar pretos e bobras e deixá-los na ignorância? É muito bem colocado, Atush. Vamos lá. Essa ideia de São Paulo é alvorosa. Primeiro, você transformar os materiais em materiais digitais significa, obviamente, uma quantidade brutal de dinheiro que vai ir para os bolsos de algumas pessoas para fazer a compra desses materiais, e materiais que precisam ser trocados de ano em ano, de dois em dois anos, talvez até menos, a depender da durabilidade do material que se comprar. Não se esquece que você vai entregar isso para crianças. Então, se você pegar um livro didático de uma criança no final do ano, você vai ver quantas vezes ele caiu no chão, ele foi pisado. Agora, você imagina você entregar um tablet, um celular ou algo nesse sentido. Então, a primeira coisa é que vão haver inúmeros casos de corrupção, desvio de verba, absurdo. Segundo, é porque o Ministério da Educação perde completamente o controle sobre tudo o que está se fazendo em São Paulo. Você não consegue mais saber se os materiais que estão sendo dados contêm minimamente os conteúdos que são estabelecidos, se a linguagem está apropriada. Não há como fazer isso. Aí você vai dizer, não, mas a gente submete esses livros digitais para o MEC antes, sim. E o fato de você ter essa velocidade de transformação, que você pode mudar esses livros na hora que você quiser, faz com que fique impossível do MEC acompanhar essas grandes mudanças. Em terceiro ponto, que entra numa questão aí, que é uma questão que eu venho trabalhando há algum tempo, que é a completa submissão que nós vamos ter do Estado mais rico do Brasil, da educação do Estado mais rico do Brasil, aos interesses, ao controle, às ferramentas, aos sentidos, aos objetivos que vêm importados de outros países, porque não vai se gerar tecnologia nova para isso. Nossas crianças, os seus dados, as suas vulnerabilidades, estarão dispostas em rede para essas grandes empresas. Isso que o Tarcísio está fazendo é um deslocamento do Estado de São Paulo, da coletividade do Brasil, e colocar ele como se ele estivesse em um local isolado. É quase uma fábrica de criar fascistas. Então, assim, é muito perigoso. O Ministério da Educação precisava entrar contra isso de imediato. Agora, sabe por que não vai entrar? Porque o Ministério da Educação do Governo Federal tem um plano semelhante a esse, que não é pouca coisa, não, mas é semelhante. É também transformar em livros digitais uma parte significativa. E isso também é errado. Você pode até, eventualmente, mesclar, né, Horta, livros impressos com livros digitais, fazer projetos pilotos, mas acabar com os livros impressos, assim, numa canetada, realmente é algo muito preocupante. A Cilda Fernandes está dizendo leiam o que está acontecendo na Suécia. Estamos absolutamente na contramão dos estudos. Olha, extremamente perigoso o governo de São Paulo.